O fim de semana foi voltado para a renovação da fé das mulheres em Nanuque. A quadra do estádio municipal Murilo Badaró recebeu a quarta edição do Cairós para Mulheres. Segundo a organização, foram mais de mil participantes nesta edição. Nós somos um público de mais de mil mulheres, Cairós é tempo da graça, é tempo de estar mais conectado com Deus. Então o dia de hoje vai ser um dia de muita oração, muita entrega, nós somos muito felizes porque nós estamos recebendo mais de 300 mulheres que estão vindo de fora. Então hoje para nós é uma grande festa na nossa cidade, porque uma cidade ter um encontro como esse, estar recebendo mais de mil mulheres é muita alegria. O evento aconteceu durante todo o domingo, orações e louvores fizeram parte da programação. Para me mostrar o meu... Erga bem alto, valorosa, erga o braço. Para me mostrar o meu... Canta bem alto, ó. Canta Cairós e nós estamos aqui hoje para poder oferecer às mulheres um momento com Deus, um tempo de graça, uma necessidade de conversão a cada dia a mais, para que todas as mulheres se fortaleçam na fé e busquem o caminho de Cristo. A quarta edição do Cairós para Mulheres foi encerrada com a celebração religiosa. A missa emocionou as participantes. A deputada estadual de Minas Gerais, Chiara Biondini, também participou do evento. É muito bom ver tanto de mulheres, tanto de pessoas aqui entregues a Deus, querendo, bruscando, procurando a Deus. E é o que você falou, cada hora é melhor, cada hora tem mais momentos bons, momentos surgidos aqui na cidade. Então, realmente, esse Cairós está especial. Acho que vai superar e surpreender o outro, que já foi muito bom no ano passado, mas esse ano, acho que ainda vai superar. Pela quantidade de mulheres que estão aqui, muito bonito de ver, lotado. O mesmo acha o prefeito municipal de Nanuque, Gilson Coleta Barbosa. O movimento só vai crescendo. Hoje aqui, a quadra anexo do estádio aqui do Murilo Badaró está super lotada. Mais de mil mulheres estão aqui presentes, da cidade, da região. E, segundo a organizadora do evento, que no raio aqui, até São Paulo, até Belo Horizonte, são poucos eventos com a proporção da quantidade de mulheres, igual está acontecendo aqui na Nanuque. Eu creio que o ano que vem tem que ir para o estádio, porque o movimento só está crescendo. Eu só quero aqui parabenizar a Nilda e toda a sua equipe que está aí na frente organizando esse evento. E nós estamos aí juntos, apoiando, juntamente com a nossa deputada Chiara Biondina, a deputada-major do Brasil. Ela fez questão de sair de Belo Horizonte e está aqui também acompanhando esse movimento, que ela também está dando total apoio a esse movimento.